E você que está procurando um dormitório para colocar no quarto das crianças no seu quarto, Casa Amarela, pode fazer para o próximo milênio, dá só uma olhadinha nisso. Vamos mostrar espaço para o pessoal aqui enquanto você vai falando. Quer dar uma ideia? Olha que coisa maravilhosa, acabamento da minha família, faz o que você mostra. Olha as gavetas, Everaldo, olha só, todas as gavetas, calceiro, o prateleiro, o que você quiser fazer no seu dormitório, com corrediça. Detalhe importante, na parte interna, você põe o que você quiser, quantas gavetas quiser, o Everaldo está mostrando direitinho para você, o que é a qualidade do imóvel da Casa Amarela. Agora, quanto metro quadrado, Marcos? A partir de R$280,00 o metro quadrado, você coloca isso na sua casa, a gente negocia pagamento, parcela, quase o que quiser, começa a pagar dia 20 de dezembro, não tem problema. Componentes internos? Quantos você quiser, isso é muito importante. Não vai cobrar nada a mais. Aqui não é por componente, por enquanto prometo você quiser, o que você quiser. Isso é bom, isso é bom. Não é verdade? Tá bom. Conjunto de couro, vamos lá. Só para dar uma ideia da loucura, o pessoal reclama que a gente não mostra a mercadoria, o que é o couro, está aqui, vou dar preço dele. Conjunto de couro, 3 de 2 lugares, 10 pagamentos, R$279,00. Você vai com um sofá de couro na sua casa, com costura dupla, com garantia, com a casa amarela. Com qualidade, olha, com garantia, facilita o pagamento, a entrada você pode dar para 20 de dezembro, o chequinho ele segura. 10, 2, 7 horas no curso de couro, ninguém tem expresso em São Paulo, pode me conferir. E além de imóveis, ele trabalha com persianas, também a gente vai passar preço de persiana horizontal e vertical? Vertical, a partir de 15,90 metros colocado, e a horizontal a partir de 33 metros colocados. Detalhe, você vem aqui, conversa comigo, se quiser com galeria, também te faça. O que você quiser na sua encena, cheque direto para 20 de dezembro. De segunda a sexta, às 9h às 20h, sábado das 10h e 18h, domingo das 12h e 18h, rua Coronel Diogo, 1268, no Ipiranga, telefone. A hora é agora, se não quiser chegar aqui, me liga, 6163-9226, casa amarela, no Ipiranga, vem comendo. E aí E aí